Dada uma função f nas variáveis x e y, o que temos então resumido, resumindo o que dissemos noutros vídeos sobre domínio e imagem, temos o seguinte, o domínio da função f é o conjunto de todos os pares ordenados x e y, todos os pares de números reais, substituídos nestes dois inputs, para os quais existe uma imagem por intermédio da função f. Se a função f for uma função real, a imagem aqui também tem que ser real. A imagem de f é, por seu lado, o conjunto de todos os valores possíveis da função f. Se a função f for uma função real, é o conjunto de todos os valores reais que a função assume. Se a função f for uma função complexa, a imagem de f é o conjunto de todos os valores complexos que a função assume. Então, por exemplo, no caso da função f de x e y, igual a raiz de x menos y, qual é a imagem da função f? Ou seja, qual é o conjunto de valores que a função assume? O conjunto total dos valores que a função assume? Bem, como já vimos num vídeo anterior, o domínio de f é o conjunto de valores, de elementos do conjunto R2, desde que satisfaçam a condição x menos y, maior ou igual a zero. E a imagem de f, então, quem é? A imagem de f é o conjunto de todos os valores possíveis tomados por esta raiz. Ora, bom de ver, a imagem de f é um subconjunto de R. Pode, eventualmente, ser, em termos genéricos, o R todo. Mas uma função real de duas variáveis reais, a imagem de f está contida, faz parte, no conjunto R. Porque, por exemplo, se calcularmos o valor da função no ponto x igual a 4 e y igual a zero, o que é que vamos ter? Vamos ter que a imagem do ponto 4, zero, é o valor real que esta expressão tem, que é 2. Portanto, um aspecto simples, mas que deves ter presente porque é importante, é que enquanto o domínio é um subconjunto de R2, a imagem é um subconjunto de R. Ora, se nós olharmos para esta expressão que aqui está, vemos que ela é uma raiz quadrada. E se recordarmos o gráfico de uma raiz quadrada e entendermos que a imagem é o conjunto de valores reais que a função toma para os vários valores do seu argumento, então o que nós podemos dizer aqui é que a imagem de f é o conjunto dos números reais positivos, incluindo o zero. Por uma razão simples é que, primeiro, nós conseguimos produzir aqui o zero. Acontece quando o x é igual ao y e, portanto, a imagem por intermédio desta raiz do número zero é zero. Depois, porque nós conseguimos produzir aqui, escolhendo adequadamente os valores de x e y, qualquer número real positivo. Portanto, nós conseguimos obter qualquer imagem da função raiz de x e, portanto, a imagem de f é, em particular, que podes ver, para não deixarmos dúvidas que podemos obter aqui qualquer valor, qualquer valor obtido por uma raiz de uma só variável real. E sabemos que a imagem, como já disse, desta função é r mais zero. Portanto, se tu calculares aqui em cima as imagens dos pontos que têm y igual a zero, dos pontos de r2 com y igual a zero, nós caímos exatamente nesta situação. Portanto, a imagem desta função é pelo menos igual à desta aqui, que é o r mais zero. e não pode ser superior a ela porque temos uma raiz quadrada que não pode gerar imagens superiores àquelas, ou superiores no sentido de serem maiores em termos de conjunto do que a imagem correspondente à função raiz de x.